Hoje em dia a nossa sociedade está tão doente em relação a isso tudo, porque o mercado de trabalho, a própria inflação, acho que prejudica psicologicamente as pessoas e estas massagens ajudam muito, muito, muito para que as pessoas evitem de tomar medicação, evitem de cair no fundo do poço, porque isso é horrível, é horrível. E para levantar aquela autoestima que muita gente precisa, principalmente as pessoas deprimidas, as pessoas com depressão, é bom a gente poder ajudar. Bom dia, oi, que legal. Sim, já tenho os certificados todos, do professor. Ah, já estou a trabalhar. Está a correr bem, está a correr bem, já tenho o meu espaço, com a parceria com outra amiga, está a correr muito bem. Já tinha saudades de falar com o professor. E sei se é a minha louca. Consegui. Está a correr tudo muito bem, estou a gostar muito, cada vez que eu faço uma massagem apetece mais, está mesmo bom. E as pessoas estão a aderir muito bem, os resultados estão a ser muito benéficos, está a correr bem. Estou feliz, estou muito feliz. Que bom. Você está aí, do outro lado do oceano. Olha, como é que eu fui que eu conheci o professor? Na altura o meu marido tinha um problema grave de saúde, porque ele era muito acelerado, tinha muita ansiedade e por aí fora e prejudicava-lhe muitos intestinos. Então eu resolvi pesquisar na internet e surgiu-me o professor Roberto, que foi muito bom. Depois na altura eu assisti à maratona, aliás, eu assisti a várias, não é? Mas a primeira maratona que eu assisti, na altura eu também tinha muitas dores na cervical e comecei a aplicar o que o professor estava a ensinar para a dor de costas, para a dor de cervical e comecei a ter resultado em mim própria. E depois o meu filhote serviu de cobaia. Que legal. Foi ele que me inscreveu depois, na altura, no curso. Foi ele que me ofereceu o curso todo. O MDF das dores emocionais, as dores físicas e a essência do ser. Tenho os três certificados. A única coisa que eu não consegui foi ter a postila para imprimir. Não consegui isso. Não sei porquê, mas não consegui. Mas gostava. Mas é assim, eu certamente eliminei ali qualquer coisa que eu tive na altura um problema qualquer no telemóvel e eliminei ali qualquer coisa que eu estes dias... Aliás, ontem o meu filho até veio cá almoçar e eu disse assim... É engraçado que eu queria tanto imprimir a postila e é a única coisa que eu não tenho. Sim, sim, sim. Eu vou assistir. Eu vou assistir porque eu adoro ouvir o professor. Nem que seja igual, não me interessa. Porque eu adoro ouvir. Porque é bonito, é bom. O professor é tão explícito. O professor é uma pessoa muito, muito humilde. Uma pessoa muito, acho que é... Olha, não sei explicar. E depois é assim, tudo o que explica a gente... É um ensinamento tão bom, tão bom, tão bom, porque a gente consegue aprender mesmo. Consegue ir para além de muita coisa. E eu estou muito feliz, muito feliz, muito feliz porque também tenho ajudado muita gente. Tenho gente com fibromialgia, gente com muitas depressões, muito pânico, aceleradas. Tenho um menino com 11 anos, que eu comecei a fazer, mas mais levezinho. Como diz o professor, depende da idade, depende das patologias que as pessoas tenham. E ele está muito melhor porque ele era uma criança muito acelerada, não parava quieto, nem um minuto. E ele começou a ter mais... Já se consegue ver o miúdo a brincar sozinho, como com calma, com tranquilidade, devido às massagens que eu tenho feito. A mãe está super contente porque... É o que ela diz, daqui a pouco que ele... Prontos, na escola ele era muito, muito rebelde e agora está muito mais calmo. O próprio professor diz que ele mudou radicalmente. E para quem quiser fazer o atendimento... Eu tenho uma cabeleireira, onde vai lá muita gente. E então eu comecei por divulgar. A minha filhota também faz lá o cabelo e a minha nora. E começou a divulgar, pronto, a dizer maravilhas da massagem que eu fazia. Porque eu fazia, aplicava nelas, não é? A minha filhota, por exemplo, quando tinha dores menstruais, eu resolvi o problema sem ela ter que tomar medicação. A minha nora é auxiliar de dentista. Muitas vezes ela tinha aquelas dores da má posição, pronto. Estar ali a ajudar o doutor, não é? Que é auxiliar. A postura não é muito indicada, não é? Todo o dia ali. E à noite ela, ai, estou tão mal. E então eu ajudava. Aliás, cheguei a fazer. Ao médico, ao dentista, ao próprio dentista cheguei a fazer. E ele ficou, também tinha as suas dores, não é? Porque as posturas não são fáceis, não é? No próprio trabalho. E eles começaram a divulgar, a divulgar, a divulgar. E depois a cabeleireira. Eu cheguei a fazer a ela e a outra auxiliar da cabeleireira. A partir daí, eu agora todas as quartas-feiras à tarde, vou fazer cinco massagens seguidas sempre. A clientes. A clientes. E só não atendo mais porque tenho outras coisas pendentes e não posso largar tudo, não é? Mas esta quarta-feira já vou. Elas próprias marcam. Eu a partir das duas até às seis da tarde, já sei que tenho aquelas marcações todas. E depois é sempre gente... Legal. E quanto para a jantar com você? Olha, aqui em Portugal, 25 euros. Quanto você cobra a cessação? Sim. Desses 25. E eu dou 5 euros à dona. Porque é assim, eu só levo o meu creme e as minhas mãos. Eu sei que eu tiro 100 euros para mim e dou-lhe 25 euros a ela pelo espaço, porque é um quartinho onde tem a marquês, onde tem música, tem tudo. Tudo, é muito acolhedor e apenas levo o meu creme e as minhas mãos. E a minha simpatia, a minha boa disposição, a minha alegria, porque isso também conta. Deixa eu fazer aqui no meu celular, que está demorando para achar, vou fazer a conta aqui. Deixa eu ver, cotação do euro. Hoje está dando 5,60 o euro aqui. Então, 5,60. Vamos fazer aqui? Sim, sim. Você falou que fica líquido para você 20 euros, né? 20 vezes 20, 0, 0, 12, 10, 11. Então, de cada cliente, a preço de Brasil, é como se você recebesse 112 diários. De cada cliente. Faço uma média de 5, 5 à quarta-feira, a sexta-feira faz outros 5 e ao sábado igual. Porque neste momento, pronto, são os dias que eu estou livre, porque eu tenho agora aí um espaçozinho, que é uma senhora que tem uma lojinha, que faz reiki e faz outras coisas. E vamos ter uma parceria, porque ela tem duas salas e dá para ter uma sala para mim. Deixa eu entender, você atende 3 dias na semana. Sim, sim. E em média, você faz 5 clientes por dia. Vou fazer uma conta aqui. São mais ou menos 300 euros. Para a semana, tá? No valor de Portugal. Para a semana. 15 atendimentos por semana, 15 vezes 4 semanas, 15, 30, 60. 60 atendimentos por mês. 1.200 euros. Então, já vou fazer uma projeção por mês. Posso? 60. Aqui vai dar 0, 0, 2, 1, 7, 6. Se eu não errei as contas aqui, seria como se você estivesse faturando 6.700 reais. Em Portugal são 1.200. E é assim, é enquanto que eu não tenho o meu espaço. Porque o meu espaço, daqui a 3 semanas, o mês, já estou com o meu espaço. Porque eu tenho mais gente. Só que não tenho... Muita gente não quer que eu vá a domicílio. E ainda não tenho espaço para eu poder meter toda a gente. Já tenho gente em carteira, para quando eu tiver o meu espaço, ligar. Já tenho. Quero marcar. Estou muito feliz. Estou muito feliz. Gosto muito daquilo que eu faço. Porque eu sempre gostei de ajudar o outro. E acho que o reflexo de diapodal é mesmo assim. É ajudar o outro mesmo. Eu acho que é a cura das dores sem medicação. Eu também demorei a fazer, porque devido a... Pronto, eu ter a filhota na universidade, que ainda está, não foi fácil. Mas o meu filhote, pronto, também esteve na universidade. E na altura ofereceu-me. Eu ia para fazer o pagamento, porque eu pedi-lhe ajuda para fazer essa... Pronto, os movimentos daqui para o Brasil, não é? Lá o... Transação no dinheiro. Para mim era complicado, não é? Eles estão mais habituados, a juventude está habituada, o valor, não é? Em questões de fazer transferência. E na altura pedi-lhe ajuda e depois queria-lhe dar o dinheiro e disse assim, não, é a minha oferta. Só que ele ficou no nome dele, na altura. E depois tive que dizer ao professor, na altura, e ao João Paulo, para fazer o meu e-mail às aulas, porque quem estava a receber as aulas era ele. E eu assim, como é que é? Não pode ser. Pronto. A equipa do professor também é espetacular, também é muito a sigla, sempre pronta a nos ajudar em tudo. Foi muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Já recebi os mapas, já recebi os apalpadores, as ofertas todas, tudo direitinho. Rosa, eu te ajudo em alguma coisa, se fez uma pergunta que eu não te respondi. Está tudo, está tudo, professora. A gente, com os mapas, com aquilo que o professor nos ensinou, que foi espetacular e é muito explícito, a gente aprende. Aprende-se. Quem tiver gosto mesmo em aprender, fazer disto de profissão, ou até fazer para ajudar as pessoas em casa, ou amigos, ou nós próprios, a gente consegue. O professor é muito... Não sei explicar. É um Deus que está aí. Tem que nos fazer uma visita a Portugal um dia. Estou sempre a convidá-lo. A minha... Na Amadora. É na Amadora que eu já... Eu já sei tudo. A gente já falou várias vezes. E ela vem para cá agora, no mês que vem, né? Vem fazer uma visita para cá. E aí eu vou... Não sei se nesse ano ainda, mas eu vou. Se não for nesse ano, ano que vem, provavelmente eu vou viajar além da Amadora. Pois é, é isso. Quem sabe a gente tem que nos encontrar. Olha, um beijinho. Inscrevam-se na maratona, porque é muito, muito bom. É bom a gente conseguir ajudar o outro com a depressão, com a fibromialgia, com o pânico. Hoje em dia a nossa sociedade está tão doente em relação a isso tudo, porque o mercado de trabalho, a própria inflação, acho que prejudica psicologicamente as pessoas. E estas massagens ajudam muito, muito, muito para que as pessoas evitem de tomar medicação, evitem de cair no fundo do poço, porque isso é horrível. É horrível. E para levantar aquela autoestima que muita gente precisa, principalmente as pessoas deprimidas, as pessoas com depressão, é bom a gente poder ajudar. É muito bom. Um beijinho grande, um beijinho. E eu vou assistir esta maratona, porque eu quero imprimir a postila, porque é importante para mim, porque eu queria ter o conteúdo todo, e só me falta isso. Um beijinho, um grande abraço, e até logo. Beijinho, beijinho. Um beijinho, 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 um beijinho. Obrigado.